Vem aqui, eu tô conversando com você. Presta atenção. Presta atenção no que eu vou falar. Tá na hora de você ir dormir, que já é tarde. Você já precisa dormir. É, tem que dormir. Você tá pensando o quê? Vai ficar a noite inteirinha? Olha a bundinha balançando, ó. Asinha dele, olha. Tá ficando hominho. Tá criando... Aqui o rabinho, olha. Ó o rabinho. Tá criando perninha no rabinho. Tá lindo. Aqui as perninhas da asinha, as perninhas dele, olha. E ele fica olhando pra mim. Presta atenção aqui, que que eu vou falar pra você. O que que você tá ouvindo? Tá ouvindo lá teus irmãos gritando lá, ó, Lau. Tá pedindo socorro. Olha aqui. Olha aqui pra câmera aqui, ó. Olha aqui pra câmera, pra você já ir aprendendo. Viu? Olha lá, ó. Tá todo mundo vai te ver lá, ó. Como você está um homem grande... Ouviu? Senta aí um pouquinho. Senta. Senta um pouquinho. Senta um pouquinho, homem. Vai. Senta aqui. Senta, 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 senta. Senta, 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 senta. Ai, mãe do céu, tô com sono. Eu tô com sono danado. É, tá com sono. Tá querendo dormir. E a mãe não leva ele pra dormir logo? Bora lá dormir, então. Já tá tarde, né, menino? Tá tarde. E nós estamos aqui ainda fazendo hora. É, já é bem tarde já. Sabia? E esse rabo lindo daqui, ó. Esse rabão lindo. Ó, tá com o rabão bonito. Já tá crescendo, ó. Ai, as peninhas aqui da asinha. Tá criando a asinha. Já vai querer correr, voar. Conversa com o povo ali, ó. O povo vai te ver, você, ela. Ai, que zóio mais bonitinho. E não tem zóio azul, não. O zóio dele é pretinho, ó. Não ficou de zóio azul, não. Igual o meu amor lá. O meu ganção. Meu ganção tem olho azul. Você não tem olho azul. Boa noite, pessoal. Vambora dormir, né? Chega de falar de você agora. Agora nós vamos dormir. Tá bom? Então, você vai lá na tua caixa, que eu vou pôr, e você agora vai dormir gostoso. Tá bom? Beleza? Tchau, 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 tchau